As comportas se abriram, a treva veio. Temos que despertar a treva por toda parte, ensinar as massas a usá-la para o bem. Mas antes, temos que despertar seu poder por completo. Os poderes não são o que esperávamos. Devemos nos vingar! A CIDADE NO BRASIL E aí E aí